Se eu soubesse que tu vinha, mandava a varrer estrada, pingava pingo de cheiro, sereno da madrugada. Quero pedir a permissão e a bênção a todos os mestres e mestres da cultura popular, em especial aos mestres do Carimbó, ao meu mestre Silvito Malaquias do Espantacão, Dona Benita, Dona Teté, Dona Dulce, Dona Negra, Dona Luzia de Altea do Chão, a minha mestra Dona Mocinha do Saracura, aos mestres griôs de tradição oral, mestre Magnólio de Oliveira, Lília Pacheco, Márcio Griô da Bahia, mestre Verequete, Lucindo Cupijó, Chico Braga, as sereias do mar, Ana Bidiga, e a todos os mestres que fazem desse nosso imenso Pará, essa cultura maravilhosa que é a cultura do Carimbó, patrimônio cultural e material brasileiro. Música 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 Vem a traquinha, vê né? Vem a traquinha do mestre A traquinha da tereia aqui, vendo? É a diferença de um carimbol Pode ver aqui na traquinha da tereia Tem a sereia, aqui é a competência O que é o telo do chão? É aqui, ó É aqui que acontece No centro de referência do Carimbão México-Malta Toda a quinta, quinta do Mestre e a sereia Mestre e a sereia Mestre e a sereia Mestre e a sereia Bom, a quinta do Mestre e a sereia Foi uma ideia que tivemos de fazer Toda a quinta Nesse espaço aqui Uma grande festa de Carimbó Onde os mestres Pudessem apresentar suas músicas Seus trabalhos E fosse um espaço de valorização do Mestre Uma valorização do seu trabalho Da sua musicalidade E que fosse um espaço que também o Mestre tivesse uma forma de tirar o seu sustento daqui Dentro desse grande plano da salvaguarda do Carimbó Com as bênçãos de Deus E a proteção de Tupã Protege ao pé do chão Aí joga pro Lago Verde Lago Verde dos Muratitãs Com as bênçãos de Deus E a proteção de Tupã Protege ao pé do chão Lago Verde dos Muratitãs Com as bênçãos de Deus E a proteção de Tupã Protege ao pé do chão Lago Verde dos Muratitãs Com as bênçãos de Deus E a proteção de Tupã Pra todo mundo Faça dessa quinta Uma quinta maravilhosa Que recebe vocês de braços abertos Seja bem-vindo pra mais uma Quinta do Mestre Resolvemos então Fazer um grande cerimonial De reconhecimento também Das pessoas que vinham Fazendo A sua cultura De uma forma Ainda não reconhecida Mas que tinha Uma grande influência Também na comunidade Tanto daqui de Alteia do Chão Como em Santarém Então nós resolvemos então Fazer esse momento De celebração E de reconhecimento Também titularizando Essas outras pessoas Como mestres Fazendo essa Essa distribuição E dar maestrias Pra outras pessoas Em Alteia do Chão Então como Quem forma os mestres Tem que ser um mestre Então eu passei A formar os novos mestres De Alteia do Chão E aí então Nessa grande celebração Chamamos aí A partir daí Como mestre Mestre Hermes Mestre Osmarino Mestre Paulinho Barreto Entre outros mestres Que fazem parte hoje Desse grande movimento De que ela ir embora Bora pegar logo Bora fazer logo Toda a amostra Bora fazer a minha Aí o mestre Chico Tá com o cheque dele aí Agora é valendo Agora é valendo A sua ficou mestre? Bora melhorar Bora melhorar Bora, bora Porque agora o mestre Chico Tá aí Olha aí O cheque dele Vamos fazer a dele Vamos fazer a sua A minha Vamos fazer a sua E o mestre Chico Vai pensando na dele Vamos fazer a sua Onde eu te conto Tem que me jogar Teu perfume azalando no ar Onde eu te conto Tem que me jogar Teu perfume azalando no ar Toda a amostra Que eu te conto E eu vou no momento Poder te encontrar Vou na mata Pra sentir teu cheiro Em algum momento Poder te encontrar Onde eu te conto Tem que me apodem Onde eu te conto Eu vou te cheirar Os anos de Deus E pra que me apodem Mas eu tô da luz Do meu barão E aí então a gente pensou, como então valorizar a dança? Como trazer essa personalidade que valoriza a dança? E aí essa primeira pessoa que a gente pensou foi na dançarina. Então a dançarina é a pessoa que vai fazer esse papel da sereia. Foi pensado assim, que ela fosse uma pessoa que transmitisse para quem está assistindo também a importância da maestria. Tanto que quando ela entra, a primeira pessoa que ela vai é na mesa dos mestres. Chega na mesa dos mestres e faz a saudação dela. E os mestres também fazem a mesma saudação com uma forma de reconhecer também o papel importante da sereia. Depois ela vem até o centro e reverencia o seu mestre que está tocando. E ele também faz a sua reverência. Então mostrar, criar esse hábito entre os demais dançarinos, as outras pessoas que vão estar dançando também, de que existe um lado educativo também dentro do carimbó. Que é o de reconhecimento do outro. Reconhecimento do seu mestre, daquele que lhe passa o conhecimento. A gente vê que também as outras pessoas que entram, que dançam, também vão lá na mesa reverenciar os mestres, vem para cá reverenciar o que está na frente. Então cria um hábito. Isso, o que garante para nós? Garante uma perpetualidade da maestria. Porque mesmo que um dia os mestres, nós quanto mestres, não estejamos mais ali, ou em vida estamos aqui, mas haverão outras pessoas em nossos lugares assumindo essa maestria, com o mesmo reconhecimento da população, sabendo que quando você encontra com o mestre, você tem que reverenciá-lo. Para a sereia da noite. Para a sereia da noite. É quarta, 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 quarta. É quarta, quarta, quarta. É quarta, quarta. É quarta, 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 quarta. É quarta, quarta, quarta. É quarta, 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 quarta. Quarta, 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 quarta. E hoje a gente vê que em todos os grupos tem pelo menos uma mulher no palco. E tem grupo com duas curimbeiras, que tocam o curimbó. Então a gente vê a força que o movimento das suradas trouxe dentro da cultura, trouxe dentro do carimbó e isso se espalha. A nossa luta de sempre em defesa do nosso território e hoje mais do que nunca do nosso aquífero ao terra do chão vem de sempre da nossa ancestralidade, de onde a gente traz força. E nós estamos aqui para mostrar que a luta também vem com a nossa cultura. Onde através da música, da letra, das nossas músicas, a gente também pode fazer revolução. E aqui, nesse palco da Quinta do Mestre, nós somos a revolução. Suradas do Tapajás. Uou! Tínhamos até 2000, 2012, 2013, a gente não tinha um local assim, dos grupos de carimbó, da cultura popular em si. Era ali na praça, na frente dos bares. A gente reunia um grupo, às vezes tocava lá, passava um chapéu. Não era lá aquela coisa, dava um pouquinho de troquinho para cada, mas a gente ia se aguentando, ia treinando. Legal, né? Era um outro momento. Mas a gente sentiu que isso tinha que mudar uma hora. Não dava para continuar o tempo inteiro nisso. Então veio o Espaço Alter do Chão, que foi uma contribuição imensa, assim, imensa para o Alter do Chão. Foi esse espaço aqui, que é um espaço que também recebe cultura popular do Brasil inteiro, inclusive do exterior. E depois desse movimento do Espaço Alter do Chão, a gente sentiu que a gente precisava de um espaço, né? Os grupos de carimbó. Depois desse processo, que começou esse processo da salvaguarda, toda a gente começou a ver os grupos, né? Não como um rival, mas como parceiros, né? Que junto, a gente tem muito mais força, né? Que separado. Hoje em dia a gente está montando o palco ali com recurso próprio, né? Ainda não está acabado. Estamos com o sonho de fazer um banheiro agora. Estamos fazendo essa limpeza nesse espaço aqui. Esse espaço aqui também vai servir para a oficina, para várias atividades que vão ser do carimbó, em parceria com o Borô. O movimento de carimbó se fortaleceu, na verdade, com o surgimento da Quinta do Mestre, que já temos aí um ano e dois meses de Quinta do Mestre, um verdadeiro sucesso de público, de resgate da cultura local. Há pouco eu ouvi o Mestre Hermes falar sobre o morador local. É impressionante como os moradores de Alter do Chão voltaram a frequentar as rodas, as rodas populares. Porque a Quinta do Mestre é um evento popular de rua, né? Então, já é um marco no calendário tradicional da vila. Eu sempre digo, quando eu estou conduzindo na minha Quinta, eu sempre digo, dou boas-vindas aos visitantes, mas eu sempre enfatizo muito mais o povo da vila, porque eu percebo, assim, um resgate. A volta das famílias tradicionais de Alter do Chão a frequentar esse ambiente. Então, a Quinta do Mestre nos supervaloriza como mestres. Esse é o verdadeiro motivo da Quinta do Mestre, é a valorização do Mestre. Nós temos a nossa mesa, somos bem recebidos pelo Mestre da Noite e a sua sereia, que nos reverencia, que nos reconhece. Porque ser mestre, um dos fundamentos de você ser reconhecido como mestre, é o trabalho, é o serviço que você faz à comunidade. Você não recebe o título de mestre, você recebe o reconhecimento da comunidade. A gente presta a nossa homenagem ao Mestre Chico Malta. A gente presta a nossa homenagem ao Mestre Chico Malta. A gente presta a nossa homenagem ao Mestre Chico Malta. A gente presta a nossa homenagem ao Mestre Chico Malta. E hoje a gente está incorporado dentro da Quinta do Mestre, né? Que é esse trabalho que a gente está vendo aqui, um trabalho de ação comunitária. É um trabalho que envolve todos os grupos do Arte do Pará, de Alter do Chão, né? E que tem gerado grandes resultados, principalmente com o fomento de economia criativa, né? Hoje a gente faz o Batuque, a gente tem um palco, né? Que a gente tem feito através de puxilunos e tal, ajuda. Vem uma pessoa, ajuda, fulano, você quer o material? A gente conseguiu esse resultado e hoje a gente está caminhando com as próprias pernas, né? A gente não precisa de palcos. A gente trabalha na democratização do Carimbó. Além dessa doação que vocês vão nos contribuir, você também ajuda o movimento de Carimbó consumindo nossos produtos na barraca, na nossa cozinha ali, tá? Dona Socorro e Dona Isabel estão ali de prontidão com o melhor da culinária paraense. Quem já aprovou? O pessoal do Mato Grosso que estava ali naquela mesa ali da frente, aqueles, os dois casais que estão ali, disseram, olha, Maniçoba é a melhor do mundo. Nós acreditamos em vocês, hein? Pessoal do Mato Grosso, muito obrigado. Nossos amigos do Centro-Oeste que estão aqui presentes. E ao som do Siriá, vamos buscar o nosso corrol para pagar nossas continhas aqui na Quinta do Mestre, hein? Pessoal do Mato Grosso, muito obrigado. Está melhor. Agora espera aí. Não põe ainda. Música Música O papai sempre que ele passa de um lugar para outro, ele começa a escrever uma música. Uma inspiração para ele, né? A gente já tem no nosso repertório quase 20 músicas. Ele tentou fazer um DVD, um CD. Ele começou, só que não terminou por causa que é muito caro para projetar uma música num disco. Aí ele está dependendo muito do grupo para poder realizar o sonho dele de terminar esse CD, para ele poder vender. Para que todos conheçam o grupo que ele fundou, a coisa dele no mundo. Ele quer que tudo melhore através do carimbó. Ele quer resgatar uma das tradições que o grupo indígena veio transformando desde a época da colonização. Que é uma grande conquista para o povo, ajudar o patrimônio cultural, que o carimbó é considerado patrimônio cultural da Vila de Alter. Para que esse nosso projeto venha a ser reconhecido mundialmente. E esse é o grande sonho dele. A gente está ajudando ele a conquistar esse sonho. Ele também quer que o carimbó, que quando ele não estiver mais entre nós, ele quer que o nosso grupo continue a história dele, de onde ele parou. Por isso que a gente toca com ele hoje. Hoje e sempre. Eu vou para a quinta do mestre, eu vou para a quinta do mestre, eu vou para a quinta do mestre, Chico Malta me chamou. Vou dançar com a sereia, a mais bela do lugar. Em frente para o lago verde, nem vejo a hora passar. Um batuque do tabu, arrebatam o coração. Eu vou para a quinta do mestre na Vila de Alter do Chão. Eu vou para a quinta do mestre na Vila de Alter do Chão. Eu vou para a quinta do mestre, 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 Mestre Chico Malta me chamou. Eu vou pra quinta do mestre Eu vou pra quinta do mestre Eu vou pra quinta do mestre Mestre Chico convido